Programa Cônica vai começar Pênico O Morgadão está aqui hoje, lindo, mais magro, bonito Está voando Com a camiseta do zumbi no espaço Zumbi no espaço, grande banda E muito bem, temos a história do Sami também A recuperação que ele teve da pedra nos rins Já sobreviveu a covid, Sami Dan Olha, veja, nosso Wolverine É um homem impressionante Impressionante O cara em dois dias ficou bom do rim Covid também passou que nem um Pra caramba Vai ficar em casa também não pode Vai participar do amigo secreto do hospital Zuzu Meu, você é bom demais, impressionante A audiência não sabe, mas eu sei Como você rodou o textinho aqui, hein, garoto Vamos lá Não é? Ele foi Meu, tem que ter uma habilidade Um poder de síntese Não, não, eu vou falar Esse é o Silvio Santos Eu vou te explicar O cara do TP vai ficar perdido Aí você fica desesperado Porque o TP não anda E aí o Emílio tem que falar Foi bem pra cacete Aí o Emílio fala alguma coisa do TP Pro cara se tocar que é pra andar no TP Ele não deixa a bola cair Parabéns É a Camila Agora foi A Camila foi Deixa eu falar Deixa eu falar Foi embora Olha que legal Tem o seu Júlio Andou Você conhece o Júlio, não? César Vamos fazer mais aqui, ó Vem comigo Na amizade É, ele mora em Brisbane Na Austrália Aquele que é São Paulino Brisbane tem muitas coalas É mesmo Eu já encochei uma coalinha Nunca foi pra Austrália É, é um pelo duro, meu É E você sabe que coala Coala não vai sobreviver muito Você sabe por quê? Coala é frágil O cara me ensinou lá Coala Não, a coala Porque coala é um bicho bonitinho, né? Mas ele só come um tipo de eucalipto É nada Só tem um tipo que ele come Não é qualquer eucalipto Nossa, enjoado Então é um bicho É um bicho muito É muito suscetível Muito enjoado Põe ele na Somália Pra ver se ele não come muita coisa Mas é bonitinho demais a coala Bom, vamos ver o Júlio Você me dá licença? Você já abraçou a sua coala? Você já abraçou uma? Nunca abraçou Eu nunca fui pra Austrália Gostaria de ver Vamos ver se a situação Muito maconheiro lá Você me ia gostar Eu ia Seu filho foi pra lá, né? Foi Corte rápido Você se arrependeu A juventude Você paga um intercâmbio em Brisbane Que ele foi Você paga um intercâmbio na Austrália Ele falou que é uma maconha boa lá A gente fumou junto Vamos ver então como é que tá lá Mas vamos seguir, ó Nós temos uma delarete Seguir não Suelen Vamos falar de um chinês Chinês? Chinês? Não, já que você tá tocando Assuntos Por quê? Ah, chinês Não, eu já sei Se você quiser Não podemos falar de chinês Vou te chamar Não, você não quer Xigipini Não Você não quer tocar nesses assuntos familiares Xigipini na família Não fala assim Não se mete não Não, você não se mete não Você quer ficar tocando nesses assuntos familiares Apelou, perdeu Apelou, perdeu Não vamos brincar Vou até chamar a Suelen lá de Portugal Aqui com uma trincheira Com barato Trincheira Vamos ver como é que tá lá em Portugal Vamos ver Portugal Faz o exame mais barato Pra você não ter o diagnóstico Muito bem, mas isso não tem nada a ver Vamos lá Você tem a mania Você tem a mania Você tá com essa mania, viu Daniel E eu tava te observando ontem Clima tá pesado Ontem Você viu que tava Tava nada O Sam me brincou com você Falou que você tava irritado Dei risada Eu Você não falou, Sam? Não, é porque ontem O que aconteceu? Tava bom o programa Uma hora entrou o TP do Morning Show Sapatênis Aí Isso derruba qualquer um Delare Aí eu fui lá e E segui o texto aqui Mas, Daniel, você não deveria estar vendo pânico Olha o homem que por É, na verdade é um erro mesmo Eu confesso Ele rouba Fiz alguma coisa Pelo menos eu jejuei Não vim aqui Vamos pro Eduardo Sim Depois a Paulinha ficar brava Puta, tava vendo que o programa fica muito É Ruiz Conservador Você é a minha pessoa Não Sem me auto-homenagear Você acha Fica muito preso Uma auto-homenagem Você acha que você O Dani traz uma Acha bem Malemolência Eu concordo Eu concordo absolutamente Malemolência Mais uma falta danada Obrigado, Vitor Eu acho Você acha que você é a pimentinha do programa? Eu sou o time Ture dessa picanha Então eu vou chamar você de pimentinha do programa Dani Pimentinha Então Dani Pimentinha agora Dando esse toque Essa Zuzu Pimenta Vamos então pro Eduardo Diretamente de Amsterdã Parece que lá a máscara não está sendo obrigatória Muito bem Segue Segue o Vitor Segue o Jorn Ou quer mais um vídeo? O que você prefere? Você que manda Você tá todo animado Você acha que você foi lá Pagou os pecados E agora vai ter um ano maravilhoso Eu acho Você lembra que em 2019 Mas esse ano eu senti que ia dar merda Eu tava na sinagoga Já tava um clima pesado Foi ruim esse ano? Esse ano vai ser bom Tenho certeza absoluta Sabe por quê? A dancinha do rapido Não tem como piorar, Emílio Para pra pensar Não, você acha que tem? É igual tiririca A gente tá desde 2014 Achando que o outro ano vai ser melhor É, eu acho que nunca teve tantas coisas ruins Tem como piorar Como a loirona lá de Leblon Achei o Brown trouxe essa pauta Coisa horrorosa Tem uma nova, hein? A homofóbica do pet shop Vocês não viram essa? Tem Vocês não viram? Uma senhora ultraconservadora Tava num pet shop Ela abordou um casal E falou Vocês são gays Que coisa horrorosa Isso não é de Jesus E até a Xuxa se pronunciou Você vê como eu tô Os guardiões da moral Esse vídeo é bem É, ela falou coisas bem pesadas Tem muito guardião da moral Muito E é bom se apropriar Depois que dá a cagada Você pode falar Você já sabe como o público O que o Léo Lins fez, né? Também, né? Você não viu? Também o Léo Lins Não falaram da notícia? Não, não vi Tá bom Falaram mais num outro programa aqui Qual? O Tonapan A Ligia Mendes acabou comentando Um comportamento do Léo, né? Que ele foi fazer uma brincadeira Talvez não pegou muito bem Ele acabou fazendo um vídeo E pediu desculpa Quem quiser falar no YouTube Você lembra de Silveira e Silveirinha? Puts, esse foi péssimo Os meus próprios amigos do programa Fizeram uma carta de repúdio Sem citar o nome do vesgo Que eu tenho saudades dele Mas pediu a minha cabeça e do Rabin O tempo foi passando Ficamos E a gente criou uma amizade Mas eu sofri muito Wagner Moura Rabin mandou e-mail Pro Wagner Você lembra? Tudo isso a gente conta aqui Os bastidores que já foram Agora a gente pode falar Sofri muito Porque foi horrível aquela fala É que você falou Passa o gel no Wagner Eu falei Emílio Eu não acho que vai ser Você lembra que você teve assim Emílio teve 12 ideias geniais Invadiu o enterro Da Amy Winehouse E tirar o dente dela Que tá guardado E por aí vai As coisas boas As coisas boas É ele né Tudo que é bom Sandálias da unidade Com a Dickman também Foi necessário pra caramba Todas as coisas Não eu criei Eu fiz Quando deu certo E a cagada As barbaridades Foda Emílio escroto Raspa o cabelo da pânica É enfim Vamos lá Brincadeirinha saudável Emílio você quer o coronavídeo Ou vamos seguir com o Brown Que o tempo tá estourando Eu tô super esperto aqui Brown vamos lá O que é? Olha o tempinho aqui Power Focus instalando Pra quem tá Vitor Brown Jornalismo aqui Competente Vitor Brown Adriles tá bravo O Adriles tá insuportável Fora do ar Nossa senhora É Não sei se é anfetamina Você tá tomando Morfina também É que eu corri hoje Quem comeu Entendi Não mas faz uma falta Não faltar assim Foi tão gostoso Não vir no programa É gostoso É muito Não é verdade? Puta merda Eu que digo Eu que digo Acorda meio dia Quebrar rotina Uma delícia Você que ficou essa semaninha Eu gostaria Você sabe qual é o meu sonho? Qual? É só vir trabalhar Quando eu tivesse vontade Acho que todo mundo Uma quarta-feira Assim de repente Hoje eu não vou Vai pra ele a Bela Pede uma caipó Fala pô Tô à toa Mas tudo não terá É Então vamos seguir com o Brown? Pode ser ou não? Pode lógico Você já dominou o programa? Já dominou Você acha que rendeu? Falou mal do Léo Lins Não Eu acho que eu fiz só Ó o índio Ó o índião Tudo bem? Eu tô com saudade Parece a Marlene Matos Marielle Marielle Isso Vai brincando Pode brincar Vai Marielle Tá com um belo cabelo cacheado Vai lá Marielle Léo Lins O índio fez um Relaxamento capilar do índio Ficou bom Vai brincando É o capitano É o capitano Vamos lá Informando agora Pra falar da comida Olha lá Mostra lá É o capitão É o novo champú do índio Cadê? Não Câmera não vira Não vira Mas até Câmera deu travada Essa dupla não funciona Não tem nada a ver o Adriles e o índio Eu tô vendo Não Eu sei Mas ninguém tá vendo em casa Tá bom É rádio Querido Mas poderiam virar né Não Eles não viram Porque eles não ganham o suficiente Olha lá Olha lá No programa Agora sim Olha lá No proque dupla Pânico retrô Odelari Deixa eu falar sério agora Dá um close ali pessoal Olha lá Demora 5 horas Porque ganha um pouco É Ontem Ontem no programa do Augusto Nunes Era Nossa Tinha chicote no Zoom É Chicotada Vai Vamos pro Vitor Brown Magal tava ontem Parecia um pouso Parecia um pouso Maestro da orquestra Craque Craque Crava A mesma trilha Bom É o seguinte Vamos no Vitor Brown Vamos no Vitor Brown Vitor Brown Ele que manja do bagulho Você tá animadíssimo Tá Já um dia Sentar com você O que que é isso é Ceará da Dears E Delari Repórter Que turma O repórter da Nokia Muito bom Sofá da Pan A Nokia O telefone dele O celular que acaba batendo Lembra aquele Nokia antigo Tijolão No jogo da cobrinha Pede um link bom O jogo da serpente Eu gostei do Delari Repórter Você gostou Ele dá umas enquadradas Nas entrevistas E aí mano Você conhece o cara O cara fica com medo Que vai roubar O cara acha que vai ser assaltado Mas ele tá participando De uma entrevista O cara vai pensar Que vai roubar o celular O pessoal que não quer Dar entrevista Travessando a rua Entrevistas forçadas É a gangue do celular Não foi Delari? Você tá destruindo tudo aqui Imagina Eu sou fã Ele sabe que foi Ele foi lá na furada Trouxe a matéria Mas ele dá uma pavor E aí mano Conhece o cara ou não? O cara já esconde o celular Na hora A gangue do celular Faz parte da gangue Não, não é É do Rolex Do Rolex Do Rolex Do Rolex né Delari Do laptop E o videocassete Eu tô ligado É isso que dá Ajudar as pessoas O videocassete Ele ficou bravo Ele vendeu Você lembra? Não A mãe pediu pra devolver Não tem essa história? Eu lembro Isso é foda Ele roubou o videocassete Da mãe E vendeu roubado E vendeu o videocassete E a mãe ficou puta VHS do Rondano Vendeu pro Emílio Vai ter vacuna Do celular 250 reais Roubou da mãe O videocassete Pra vender Fora a história do Playstation Que é horrorosa Não, não Deixa eu te falar Deixa eu te falar Me empolguei Essas coisas Essas coisas Bastidores Esses bastidores Desculpa Essa viagem Entendeu? Esses bastidores Você não deve Você não deve abrir A gente tá com confiança Leva o cara Pra intimidade O cara vem Fala em rede nacional Não pode Vou lembrar a fita Vou voltar a fita Que você me expôs Semana passada Do xing-ling lá Porra Não, mas não te expôs Não falei na ninguém Ninguém percebeu Ninguém percebeu Ninguém Essa foi Filha da fita Então Mas ninguém percebeu Essa também Foi só um Uma vinheta Foi só um bom dia Só um Leonardo Passou dos limites Entendeu? Pra dar uma breca Foi só um bom dia O que mais Brown? São essas Tudo isso? Não tem isso? Lá ontem veio a Um fim de semana Você quer saber Ele podia falar Você foi pra praia Como é que tá lá Porque eu vi as pessoas Não fui pra praia Eu fui lá atrás Foi faz umas três semanas Quem foi foi o Adrilho Você não viu? Eu vi Puta barriga na pitangueira Comendo milho Sem máscara Olha lá Putz Isso aí é na enceada Tá de quatro meses Isso é pra assustar as pessoas Pra não aglomerar É na enceada É enceada É isso? Olha o Vitor Brown Fazendo uma brincadeira Aí ó Aí ó Esse cara desconstrói É isso que dá É isso que dá É intimidade Esse cara dá aí ó Vitão Brown Eu achei uma merda O Trump achou Nossa Você não achou show de bola De treinamento Show de horrores Não, show de horrores Agora ó Só uma coisa O Biden perdeu um pênalti Falaram Porque teve uma oportunidade Que ele tinha Você nem assistiu Você tava lá com a tua mina Lá esfolando Que? Você acha que ele assistiu o debate? É só na cozinha É só na fazenda Jamais Assisti na fazenda Filha da mãe Vem assistir o Biden O Biden foi bem Perder um pênalti Muito grosseiro Você tava olhando a fazenda Esfolando É uma palavra Não pode falar no debate Aqui Esfolando filé Você tava olhando a fazer É que o cozinho Emílio tá Vou corrigir Sim A esfolada do filé Claro Porque o nosso filé é mal passado Isso Você dá uma Dá cessada É uma esfoladinha Esfolada Virou vários, amigo Virou vários Peraí Peraí Pera lá Deixa eu falar Eu vou me refazer O Biden perdeu um pênalti Perdeu um pênalti Vem um filme na cabeça Eu lembro É um horário É o horário que eu dou Deixa eu te falar Ele tá querendo Dar um Steak e tartar De gostosão Que é assim o debate Ele tava vendo a fazenda Não vi Quer que eu fale Ele assistiu a fazenda Jujô Toddinho também Perdeu o controle total Na fazenda Xingou o Biel Ele xingou Chamou pra porrada Eu beijo tudo Samy Dana me falou Cara Você é filha da mãe Você me pode contar Minha intimidade Não Eu só contei Vou falar também Eu só contei Porque eu tava perguntando Que você estava indo Menos na Dias Aí eu falei Ele tem uma esposa Que cozinha bem Todo piriquitinho Que cozinha bem Não é que eu chego em casa Tem steak tartar Exatamente Aí eu falei Tem que prestigiar a esposa Não Tá todo um piriquitinho Mas eu não tô mal Vocês viram como ele tá piriquitinho? Mas já foi Era um cara triste Agora tá todo piriquitinho Ele tá lendo Piriquito de ele ver Piriquito Zé piriquitinho Zé passarinho Piriquitinho Mas posso voltar a minha pergunta Não pode E a gravata de 30 pal Impõe um puta a respeito Ele faz a diferença Eu acho demais Eu acho ele cara Parece um mestre de cerimônia Qual menu? Menu? Não vou contar Meu tem umas histórias Que estão viralizando O Samy me contou Eu voltei em horas É o seguinte Eles são sócios agora Sócios? É Você também é Não vem não Não eu não Você tem 20% Não tenho nada É que você não aceita Não Você é muito ético Sabia? Do que? Eu sou super ético Com grana Claro Muito ético Impressionante Não vi Você me surpreendeu Em alguns momentos Onde eu propus Uma sociedade Você é um cara Assim justo Claro Tem que ser Mas também Coloca muita grana Pra você Que você merece Não que não merece Não Eu não Não Tava pensando Na reflexão Merece Puta Tem um puto O cachê é valorizado Tá 30 anos É uma louca É sim Não é o Rodrigo Faro Com aquela casa Que ele expõe também Não sei Você vê a casa do Rodrigo Faro Exagero Puta casa Exagero Puta casa Pra humilhar gente Você vê o tamanho da porta Não tem Não tem Pra que é um pé direito Uma porta de 8 metros É que os caras são vizinhos lá E eles ficam se humilhando Em Alphaville Tamboré O Sam me sabe O Doni também tem uma bela coleção de gravata O Doni é mais rico que o Sam Muito mais O Doni bora Sabe onde o Doni tá Em Maldivas Humilhando Tá humilhando Isso Foi chamado pra Laranjeiras? Várias vezes Mas eu tenho medo Ah também É que é ruim Você vai na casa de alguém De manhã Tomar café Ruim ser convidado Fazer social Tem que ser agradável Levar um bolo brownie Pra turma Você tem que ser muito Queridão Vou te levar pra São Bento de Sapucaí Final de semana A gente vai andar de cavalo Charrete Eu, você e meu sogro Horrível Vai, vai ter paejo Eu amo São Bento de Sapucaí Aí, ó Vamos lá, pô Fazer um camarãozinho Pra tu, compadre Não, não quero Na piscina Eu, você de Berma Tomando sol De boné Zu, passa protetor Nas costas Vai ser maravilhoso Você tá lá Com a tua menininha Vai, eu, você e a Anny Anny é super sociável Tá lá com o cavalo Imagina, gente Não é chata Você e a Anny Tá fazendo quebrar a cabeça Agora Que o DeLari bagunça, né O cara Deu um quebra-cabeça De oito mil peças Pra mulher Pra ela ficar ocupada Achei genial essa ideia Foi boa Aí o cara vai lá É, saindo bonita Ei, Brown O programa tá ruim hoje Tá Tá bom, pô Você achou bom, Brown? Tá bom, tá bom Você achou? A parte da gravata Foi legal Depois a do periquito Pouquíssimo as coisas Foi legal Pouquíssimo Tá rendendo bem Tá bacana A esfolada no filme Não, não Precamos ir lá pra Vamos lá Você deixaria sua filha assistir Lucas Neto? Ah, o Lucas Neto Eu acho ele legal até É? Eu gosto Toda vez Quais são os outros infantis Que é dessa molecada aí? Gato Galático Muito bom Ah, tem muito Olha lá, Zé Papai Zé Papai O cara Zé Papai Gato Galático Zé Papai Vai lá Zé Papai Atenção papai Dica do Zé Papai Zé Mundo Galático Sensacional Minha filha Minha filha não gosta do Mundo Bita Não Você põe a galinha pitadinha Ela vai ficar feliz Aí você põe o Mundo Bita Chora Com quantos anos você vai começar A explorar sua filha Igual o Vitor Sarro Daquimio Isso Vamos esperar ela começar A render Mas só depois dos seis Não rende tanto no Insta Meu irmão Quantos anos tem? Ele tem seis Até os três tem muito mais 70 por seu filho Depois já é comum Depois já é comum É igual o Otávio Mesquita Fica introduzindo o filho Mas já parei Criança deve dar audiência Até os três Até os três anos Filhinho dele Aquele cabelinho de Tijer Bonitinho seu filho Parabéns Mas não explora ele não Eu parei É melhor deixar ele Pede também Pra você não tirar foto Da tua mulher Sem camisa Com a foto sua do Emílio O que? Tem uma foto aqui Pra colocar Tô só esperando aqui Mas tem lá Vem da trincheira Vem da trincheira Só esperando aqui Tem fotos minha Tem foto sua lá Permuta de bicicleta elétrica Na feijoada Eu só guardei aqui Mas nem vou colocar Que a gente é parceiro O duro é que eu paguei Aquela merda Sério Juro por Deus Eu paguei seis pau e trezentos Nossa senhora Juro por Deus Mas tá foto lá Pendeu o merengue Segurando a gente Deu um gol quadrado Pra criança? Não, não Eu fui comprar Eu não sou Não vai pôr que vai fazer propaganda De graça Ele pagou Eu paguei Eu trago a nota amanhã Aquelas bermudas coladas Com essa ova de forma Não tem não Acho que não Você até ficou assustada Você com a bicicletinha elétrica Não Eu fui comprar Eu fui comprar Eu paguei Quem acertou foi a Paulinha Aqui Moema Aí a menina muito simpática Ela falou Você pode tirar uma foto? Eu falei Posso Aí eu tirei uma foto Segurando Olha lá Olha que bom Segurando a bairro Foi seis passas a bicicleta Seis pau e trezentos E te colocaram no site lá Me colocou no site Bicicleta do Emílio Na home Na home no site O cupom Emílio Arrola Você tá fazendo propaganda aí Não dá nem pra ver Mas faz parte Essa mina aí Não, você que fez a propaganda Não, eu fiz não Ela pediu Se tira a foto Se a pessoa chega Vamos tirar nós Agora a mina te usou E atrás apareceu o logo lá Ela pegou um lugar estratégico Que assessoria? Eu não sou blogueirinho Obrigado Mas de azeite faz Vai ter volta Vamos lá A bicicleta é uma merda A má vontade O cara não tá nem rindo na foto É lógico que eu tô com uma vontade Ué, eu tô com uma puta má vontade Porque com a máscara Você sabe se o cara tá rindo Eu tô com uma puta má vontade Puta perninha torta Eu tô com uma puta má vontade Parece uma torrela Olha a felicidade de tirar foto Eu só queria tirar Mas eu tô mesmo com uma puta má vontade Porque ela veio Ah, você pode tirar uma foto? Ah, eu tô com uma puta O cara tá puto É, eu tô puto Tô puto Tô puto O cara coloca no site Na página do site Zé, coloca lá Vai tá no Black Friday Vai tá no Black Friday É, já tem o outro Faça o pro Marguilho Compre aqui É Essa daí é 100,9 Meu Deus Não, eu paguei Eu paguei A melhor do Brasil A melhor do Brasil A melhor do Brasil A sete melhores bicicletas Pera aí, ó O Zé Já tirou o saquinho Já tirou o saquinho Você paga e querem usar a sua imagem Vou voltar pro entrevistado Vamos lá todo mundo hoje Concello Concello Se a pessoa pede uma foto pra você Não é chato É chato Deixa eu falar É chato É chato você tirar foto Eu te amo Porque a gente não tira uma foto A gente tira várias fotos A gente tá aqui na dirça Aí o cara vem Tá na mesa do lado Você tá comendo Aí não sei o que Aí você taca a máscara Aí você fala Pô, eu preciso tirar foto de máscara Porque senão vão falar na rede social Que tá sem máscara Aí eu quero falar É, mas de máscara não tem muita graça Tira a máscara Aí você fala Porra, bicho Vou ter que tirar a máscara Aí você tira Aí tira 30 fotos Não ficou boa Aí você tem que tirar 70 A mina veio pedir pra tirar a foto Quanto custou a bicicleta? 6,300 6,300 6,300 Aí Tira aí, Emílio, aí uma foto Mas você não devia ter tirado uma bicicleta Eu sei, bicho Mas eu vou falar não Aí eu sou de boa Porque eu já tenho a fama de chato Vai ser cancelado Vai ser cancelado Vai ser cancelado Mas se não tira é cancelado Como vocês gostam de se mexer Não, mas dá pra tentar sair Dá pra tentar sair Você pode chegar e falar Pô, eu tenho um patrocínio Isso Dá calói Dá pra você sair numa bicicleta Mentiroso? É Ah, porque falar mentiroso Do que bundão chato, é? Bom, mas tem a foto aí Deixa o batoré aí Você vai atrás Você é um stalker, né? Você também Você é um puta stalker Deixa eu falar aqui pra essa câmera Me foca aqui, por favor Me foca O Emílio Eles têm um seguidor no Instagram Que sou eu E é muito constrangedor Qualquer coisa que eu posto Eu sei que ele vai saber Eu vou lá pro final de semana Subo no cavalo Eu tenho vergonha de postar O cavalo O que eu faço Que ele já pensa nele Mas é isso Tem mais fotos depois Próximo bloco Muito bem Vamos lá Eu tô me divertindo Eu tô pra comprar uma bicicleta Eu tenho que fazer um break Se a marca quiser entrar em contato Tem um Black Friday E aí a gente apaga do Emílio também O permuto é nóis, mano O filho da mãe Ele gosta de Querer Criar casinha Eu? Olha lá Você explora seu filho Lá Cabelinho Você é foda Tigelinha É isso Contrabalho Aqui ó Só na escopeta Beijo Porra Eu fui explorado aqui Eu tenho mais Duplamente explorado Eu também acho Agora Eu Já tava lá Tem uma renda Tem uma renda O cara foi lá comprar Bicicleta cara Pra cacete Aí no final Tem bicicleta Tem bicicleta Aí você tirou a bota Esperando Olha lá Isso aqui o pai tá on Participou do programa Mas esse ele tá sendo pago Tô sendo pago É um trabalho É legal é você ir Comprar um negócio Se fuder E você ficar tirando Não é isso É que a gente sabe Que você tirou foto Querendo pegar a permuta Que não der Não é isso Ser honesto Ser honesto Não Eu tô Eu tô protestando Contra a marca Que é uma sacanagem Usar a imagem sem pagar Pô Deixa ela usar Não tem problema Pode usar Então Tá bom Você não quer que eu defenda Então pega o Emílio Pega o seu problema Black Friday Black Friday Deixa eu te falar Tem que dar uma bike Pra todo mundo agora O Delario falou Que que foi? Rapaz Que bike pra todo mundo Quem passou a foto Foi o Delario Eu aceito O meio ambiente agradece Eu tiro foto feliz Sorrindo Olha que coisa linda Os caras gostam Eu tiro foto sorrindo Mas é legal Os caras são filha da mãe Tô triste Tô triste Parece que tá gripado Tô triste Nem olhou pra foto Não Puto Olha lá O olho muda O cara tirando Já foi cancelado Você também Eu vou levantar Eu sou penta A gente vai fazer uma Eu sou penta Os ouvintes estão mandando agora Você pavou caro Custa 3 mil Os ouvintes estão mandando Mercado livre O Delario Tem não Tem não Tem empresa Ele comprou na loja 3 mil Comprei na loja Tem a nota fiscal Tudo bonitinho Não sou que nem certas pessoas Que compram aqui no stand Compra fone fake O outro compra fone fake E vai trocar na Apple O cara vai comprar fone fake Isso é verdade E vai na Apple Trocar dizendo que é da Apple Falsifica Falsifica Picaretinho Você tem razão Eu vou fazer um break rapidinho Um break rapidinho Pô, muito humorzinho interno Você já teve algum problema, Emílio? Qual problema? Algum problema assim Com algum profissional Ah, sim, porque não tem o texto Da pessoa que você vai chamar logo mais Eu tô te ajudando Como não tem o texto? Ele tá rendendo Tá aqui, André Marinho não está E aí você vai ter que chamar ele Eu tô dando um buraco Não, mas aí eu vou dar o... Então vamos ver como é que vai Não, não, não Pode falar que você... O que você perguntou? O tema agora já esqueci Você fez uma... Não, o tema já esqueci Uma leve entrevista Uma leve entrevista Um bate-papo leve Como é que é? Segunda, falando de pertinho Falando bem pertinho com você Segunda-feira tem o Fred aqui O Fred que vai ter o programa O perfil Programa perfil Eu vou fazer de perfil Previstas de perfil, é Bem perto Aliás, quando vem o convidado aqui Pegando na mão Eu fico... Que maravilha Ele vem pra cá Que história é essa? Pra demonstrar a intimidade Mas o que você quer saber de mim? Se eu... Não, não, passou Era um assunto interno Que eu acho que eu não posso abordar O importante é que você tá Maravilhosa Maravilhosa É que parou aqui Vou até sair fora aqui Vem pra mesa Vou ficar aqui com vocês agora Tchau, Zuzu Então eu vou fazer um break Rapidinho Maria Canta tá aqui E também Juliano O nosso querido Juliano Você tem o seu canal também Instagram dele bomba, hein? É, tô no Instagram É arroba julianoseglia Pô, você é um puta cara legal, meu Bruninho Bandana Tô 20 anos aí na batalha da televisão 20 anos ralando Esse cara é um bike report Globo Atleta de alta performance Pois é Gazeta Zero por cento de gordura Puta abdômen Zero gordura trança Você tá uma bichona Esse cara é um tesão Você nunca fez flexão com ele No Ibirapu, uma bichona Eu já treinei com ele É uma delícia Sério Você pode fazer o que você quiser O Zucar é uma bichona Qual o problema? Quando ele bebe Quando ele bebe Ele vem pegando É, isso Pega na coxa Eu adoro sentar no colo do Emílio Pega na coxa Esse velho com cheiro de chate Garoto Eu amo Vou falar uma coisa Break rapidinho Daqui a pouquinho a gente volta Eu quero que você me treine